Ainda lembro-se Nos teus cabelos Ao sabor do vento a vaguear Nas praias desertas Nos campos verdejantes Onde repentinamente despertas E acordas na minha cabeça Onde tudo começa É lá que sonho acordado E flamejo no teu canto Um pouco apertado Mas santo Lembro ainda quando fiquei sem ideias E não inventei mais Apenas lembrei os teus cabelos E o resto dos teus sinais Apenas lembro-se Música